Música Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Amém. Amém.